Fala galera, beleza, e como é que estou aqui? Bom, eu acho que é o... Então... Eu não sei... Então é o que mesmo? Quase eu acho... É... Eu acho que é... É... 4... Esse é tipo... O 4... O 4... Ou mais fácil dizer, o Episódio 4... E... Eu vou trazer o... A segunda missão aqui... A primeira eu fico com... Um... Não sei o que... Ele é um microfone... Podemos ver o microfone... Que... Não sei o mesmo, mas... Porque eu acho que é um microfone A pintura... E... Em... A pintura... A pintura... Deja! A pintura... Rap... E aí, vem aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Pegar a moeda. Espera aí. Vamos lá. 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 Legal. Aham! Ué! E aí Pô, deixa eu até aqui agora... E aí E aí E aí E aí O que é isso? Não foi ele. 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 A cara. Não foi ele. Não foi ele. Não foi ele. Chã. Ah, o que já aconteceu? Sim. Oma pra lá. Opa! melhor de pé ai 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 rostando ai o roubo tá mal leve Não, não há. Não. Não. Olha aí. O que é que esse que tirai? Eu vou poder abrir Opa ai do que O que é que? 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 Ok, peraí. Nossa, que ruim! Lá vai. Bom, vou... Vamos tentar terminar se limpiar mais rápido. Vamos pegar muito pra nós. Mas vocês podem estar fazendo isso aí. Só para ficar mais demorado. Ah, minha atracia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uai. Hugo? Ah tá Cara É... É o puto de cabeça... Ah, não? Ah, não? E aí? Vai! Deixa eu pegar agora, tá? Ah? Que cheguez? Vai? Ah! E aí? Aí! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Tá, né? Eu me esqueci... Ué, mau... Não, não! Põe aí! Por favor! Ué, perdão! Ele vai perder! Ué... Entendez! Muito obrigado! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Não! Peraí! 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 Eu deixo que nem no início! Eu não vou pra isso! Eu quero que acabe logo! Não vai errado! Acho que é só um logo que ele tem! Peraí! 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 Tinha que ser um lado aqui na fecha da meia... Peraí! Tinha que ser um lado aqui na fecha da meia! Morreu! Não vai! Erro por ali! Erro por ali! Ser humilhante Não τη Shark אלho! Ok nof! Não... Novamente! Vem cá! Vem cá! Nossa! Vem cá! 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 Vem cá tá lá! Não é... não é... não é... não é... não é? É legal. Não tem nada. Não é? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.